Sra. Deputada, Patrícia Gil de Vaz, não percebi a sua intervenção. Porquê? Porque a Sra. Deputada primeiro vem dizer que vem mostrar preocupações com os encargos financeiros decorrentes das propostas que o PCP apresenta. E depois vem dizer que o que a Administrativa Liberal defende é um sistema de proteção civil moderno e eficiente. Ora, boa tarde Sra. Deputada. Isso, qualquer um de nós aqui gostaria de ter um modelo de proteção civil moderno e eficiente. A questão é quem é que o paga. Quem é que o paga? A menos que a Administrativa Liberal defenda o princípio do sinistrado pagador. Ou seja, quem tiver um incêndio lá em casa tem que pagar para chamar os bombeiros e eles fazem-lhe o orçamento quanto é que custa pagar o incêndio. Só se é isso. É que se não é isso, tem que assumir que o Estado tem que financiar, tem que suportar o sistema de proteção civil com as características que ele tem. Em Portugal tem uma componente de assente em bombeiros sapadores e uma componente também assente muito significativa, como se sabe, assente nas associações humanitárias de bombeiros voluntários. Sr. Deputado António Rodrigues, é evidente que o PCP não inventou estas reivindicações. Nós, há muitos anos, falamos com os bombeiros, com as instituições, com as associações que os representam, com os sindicatos que os representam e reconhecemos as suas reivindicações e reconhecemos a justiça, a justeza dessas reivindicações. O Sr. Deputado vem dizer, bem, PCP, Sr. Deputado, referiu que tínhamos passadas palavras aos atos, mas o que trouxe aqui foi palavras. Sr. Deputado, o que é que queria que eu fizesse? Não tenho mais nada ao meu dispor aqui que não seja intervir nesta Assembleia. Agora, há uma questão de vontade política, Sr. Deputado. Há uma questão de vontade política. Nós sabemos que o investimento na proteção civil é dispendioso, mas experimentem não ter bombeiros para saber quanto é que isso custa ao país. E estas contas têm que ser feitas. Um bom sistema de proteção civil que compete ao Estado financiar é um investimento na segurança do país e de todos os portugueses. E esse investimento tem que ser assumido. Sou pena ficarmos vulneráveis perante catástrofes que podem ter consequências inimagináveis. O país precisa de um sistema de proteção civil que seja moderno e eficiente, como diria a Sra. Deputada Patrícia Gilboaz, mas para isso é preciso que o Estado não esqueça a necessidade de investir e de investir nas pessoas, ou seja, nos bombeiros, porque só com os equipamentos são necessários, as viaturas são necessárias, todos os meios são necessários, mas sem bombeiros o sistema de proteção civil não funciona e é nas pessoas dos bombeiros que nós temos que pensar e nos direitos que eles devem ter pelo reconhecimento que a comunidade faz do valioso serviço que eles prestam a todos nós. Muito obrigado.